RFM, bom dia, é o que muita gente diz, e se eu fosse como ela? Ela é isto ou é, eu não sei quem é nem assim Sim, mas creio Eu cá não me identifico Ninguém pode comigo É, eu volto o cabelo, odeio, mas queria ser Não sei quem é nem assim Ninguém pode comigo Olá, Ana Garcia Martins Olá, meus carregadores de telemóvel que já estão assim meio caracomidos na ponta, não é? O que nos deixa mais perto de sermos eletrocutados do que conseguirmos carregar mesmo o telefone Verdade, temos que mudar isso, ir ali comprar um cabo novo Pois é, aqueles que a pessoa tem que, aquilo não há posição Sim, sim, sim Tem um jeito para carregar Algum jeitinho Nós somos isso para ti, não é? E depois é, tarim, tarim Tem carga, não tem Tem carga, não tem Irritante, sabemos vocês Olha, estou muito contentinha Muito, muito bem Calma, moderadamente contentinha, não é? Porque atingi um bonito marco na minha carreira aqui na RFM Então, vamos lá Então não é que hoje É o episódio 50 Uau! O que nós sofremos 50, 50 já é um número assim que enche o 8, não é? Já não é vergonha ninguém Se eu agora me fosse embora, já Muita turei eu Muita turei eu Como é que isto devia ser celebrado? Com aumento Para todos Para todos Menos para o Rodrigo Menos para o Rodrigo Que não está cá hoje Exato E só contempla quem está Quem está Um aumento para todos Mas mais para mim Que eu sinto que trouxe outra leveza a este estúdio Já para não falar de charme e sensualidade Ui! Todos juntos Aumento Aumento Está bom Tens que dizer com força E acreditar muito Que é para isso acontecer Pronto Esta semana Eu já vos falei aqui De duas aplicações Que eu muito prezo E que vocês me deram grandes desgostos Não é? Fiquei a saber O Waze e o Spotify Hoje trago-vos mais uma De seu nome Qual? Vinted Não é publicidade Antes fosse Se eu ganhasse bem o suficiente Com a publicidade Não precisava de me arrastar para a buraca Todos os dias Não é? Portanto Quem diz Vinted Diz OLX Qualquer uma dessas plataformas Onde a pessoa pode livrar-se da vida toda Bom Porque é mesmo disso Que se trata Eu estou a mudar de casa Penso que ainda só falei disso Umas 34 vezes E estou numa De praticar o desapego Muito bem Já foram os livros É Eu estou numa De deixar as coisas irem embora E bem Porque os bens materiais Não nos definem Os bens materiais Não nos tornam mais felizes A menos que sejam da Prada Ou da Guts Não é? Agora se forem da Berge Que é deixá-los ir Fazer outra pobre Qualquer feliz Bom Estando eu Neste processo De destralhar Eu tenho posto Muita coisa Muita coisa À venda na Vinter E meus amigos Quando a pessoa Vende qualquer coisa Não interessa o quê Pode ter sido uma t-shirt da Galp Que nos deram no Rock in Rio Sim E que vendemos a 1,75 Mas está para vender isso também Tudo 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 o que quiseres Tudo, meu amigo E quando nós fazemos Conseguimos um feito Assim um feitozinho deste Nós de repente Tornamos-nos empresários Da Vinter Nós sentimos Que podemos largar tudo E fazer vida Daquilo Abrir um cai Eu comecei a olhar De facto Para tudo o que eu tenho em casa Com outros olhos Porque eu sinto que tudo Tem potencial Para ir parar à Vinter Ele é roupa Ele é livros Ele é a cama dos meninos Que isso também Dormir em colchões É uma coisa muito sobrevalorizada Dorme no chão Que isso até ajuda A formar o caráter E deixa-lhes a cluna mais rija Às vezes Às vezes Até olho para os próprios Dos meninos E penso Quanto é que será Que me davam por Mentira Mentira Já me afeiçoei Um bocadinho a eles Mas não é todos os dias Bom O único problema Para mim Destas plataformas É o mesmo problema Da vida em geral É que obriga-nos A lidar com pessoas Pois é E as pessoas Conseguem ser muito chatas Muito picuinhas E sobretudo Muito fonas Muito fonas Imagina Joanas Cruzes Joanas Cruzes Agarradas Mãozinhas de vaca Bom Imaginem Põe um livro à venda 4,90 euros E a pessoa vai E envia a mensagem Vendias isto por 4,70 E aquilo gera-me Um desgaste tão grande Ter de lidar com este nível De furtice Que a minha vontade É entrar para o telemóvel Adentro Aparecer na casa da pessoa Diretamente Perguntar Então diz lá Tânia O que é que vais fazer Com os 20 cêntimos Que não queres pagar Fala Tânia Diz agora na minha cara Tânia É óbvio É óbvio Vai comprar dois sacos Não vai fazer nada Não lhe faz diferença Mas isto é gente Gosta de regatear Não é? É só Têm uma peixeira do gulhão Dentro delas Uma roca Beijinho para as peixeiras do gulhão Não vão elas fazer-me uma espera Um dia destes Pois, pois, pois Para me esfregarem Um rubal na tromba Beijinhos Gosto muito de vocês Antes de tirar as escamas Antes das escamas Mas aí fazes foliação Aí também E depois Temos os forretas E depois temos a malta das questões Tem muitas questões Pomos um vestido E lá vêm elas Peço desculpa O vestido é M Mas é um M Mas é um M que veste grande Ou é um M que veste pequeno É porque eu na Zara sou M Mas depois há lojas Em que eu sou o XS E nós olharmos para a foto da pessoa Não é E a pensar Não Já foste A única altura da tua vida Em que vestiste um XS Foi aos dois anos E mesmo aí já estava apertado Não é? Portanto leva o M Que o M está a folgarir Fica-te bem E depois querem a medida do ombro A homoplata E querem o comprimento da saia E querem saber se é adequado Para levarem ao casamento Da prima Aurora E querem que a pessoa Mande foto Com a peça vestida Que a mim cheira-me logo A conversa Porquichona Não é? Não confio Não confio Portanto Tirando isto É espetacular Portanto já agora Sigo a minha conta Na vinta Arroba pipoca mais doce Esta semana estou a vender livros Para a semana Posso estar a despachar Um treino de cozinha Ou dois ou três colegas De rádio seminovos Olha agora Tu vê lá o que é que tu fazes É pá Eu assim Vendes o quê? 500 pauzinhos? O quê? Para lhes do juízo Mas tu achas que vales 500 pauzinhos na duta? Cala-te Não está bom Pode ser 496 É melhor ficar 7,5 euros E no limite já Não, olha agora Ninguém pode comigo É a voz ou o cabelo Onde há umas crianças Eu não sei quem é nem assim Ninguém pode Pipoca mais doce Podemos trazer a Carolina Deslanhos para cantar Podemos Claro que sim Ainda falta bué Temos tempo Mas é que ela tem uma agenda complicada Vamos já marcar Vamos contar Eu gostava Mas já ligaram hoje à Carolina Estou Estou